Aê, bagulho doidão pra ritimar todas as favelas, vai caralho Ela na ruinha, 17 Pantanal Eu não posso esquecer do Jandaião Baile da Zaque, caralho, baile de rua Fluxo, encosta Eita, a metade dos baile, só modelão Em brazo, em brazo, em brazo, em brazo, em brazo, em brazo, em brazo O baile vai ter puta dono Vai, vai, vai ficar de quatro, vai, vai ficar de lado Vai, vai, vai ficar de quatro, vai, vai ficar de lado Puça o cabelo, tapa na cara Puxa o cabelo Ou tapar na cara Puxa o cabelo Tapar na cara Puxa o cabelo Ou tapar na cara Puxa o cabelo Puxa o cabelo Doidão pra intimar todas as favelas Vai caralho Ela na ruinha 17 Pantanal Eu não posso esquecer do Jandaião Baile da Zack Caralho Baile de rua Fluxo Encosta Pita Comentário dos baile Só modelão Embraza 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 O baile vai ter puta dona Embraza 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 O baile vai ter puta dona Vai ficar de quatro Vai ficar de lado Vai ficar de lado Vai ficar de lado Vai ficar de lado Puxa o cabelo Tapar na cara Puxa o cabelo Puxa o cabelo Tapar na cara Puxa o cabelo Tapar na cara Puxa o cabelo Toma 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 Obrigado.